VENGEANCE EFFECTS BIM TOO Aie TH, essa é só pelas mexer a bunda Aquecimento pra toda novinha Vim rebolar o bumbum Aquecimento pra toda novinha Vim deslizar o bumbum BATO 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 Desce, desce, stop e sobe Prende, prende, pula, pula BATO 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 Desce, desce, stop e sobe Prende, prende, pula, pula BATO 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 Aquecimento pra toda novinha Vim rebolar o bumbum Aquecimento pra toda novinha Vim deslizar o bumbum BATO BATO BATO